Este vídeo é uma produção do Portal 180 Graus e faz parte do Café com Prefeitos. Temos hoje conosco o prefeito de Água Branca, Jonas Moura. Bom dia, prefeito. Bom dia. Queria que o senhor falasse para a gente como é que o senhor começou na carreira política. Na realidade, era um sonho de trabalhar pelo nosso município. E aí, há três anos e dois meses, eu tive a oportunidade de me candidatar e com o apoio de grande parte da população de Água Branca, eu comecei essa luta. E estamos até hoje, graças a Deus, tocando o município de uma forma bem satisfatória. Qual o seu partido? Hoje nós estamos no partido do PSD, o 55, que é o que pretendemos disputar a eleição já em 2016. Qual é a questão dos preparativos para as eleições? Nós estamos já com um grupo formado, montado, um grupo de pessoas que pensam no melhor para a Água Branca. Pessoas que pensam no coletivo. E é dessa forma que nós vamos trabalhar para a reeleição. Eu queria que o senhor fizesse agora uma avaliação desses três anos de pouco de mandato, município de Água Branca, e falasse das principais conquistas da sua gestão. Olha, eu recebi Água Branca com bastante dificuldade, né, quando eu recebi, mas conseguimos organizar administrativamente o município. E eu posso lhe dizer hoje que nós avançamos bastante. Eu posso te dar um exemplo, por exemplo, da última pesquisa da Fijan, que coloca o município de Água Branca em terceiro melhor do Piauí, em desenvolvimento, né, perdendo para Teresina e Piripiri somente. Então, conseguimos avançar na infraestrutura, fomos destaque nesse período a nível nacional e até internacional na saúde. Na educação, estamos entre as dez melhores do Estado. Na infraestrutura, estamos concluindo uma obra que é um sonho antigo da população de Água Branca, que é a Orla do Açude. Modernizamos o trânsito da cidade, monitoramos para a segurança, conseguimos sede novas, força tática. Então, assim, nós demos uma roupagem nova e Água Branca, hoje, eu tenho certeza que está contente. As últimas avaliações que a gente tem observado, é em torno de 80%, 78% de aprovação. Então, imaginamos que nós estamos no caminho certo. Ok. Eu quero deixar o espaço aberto para o senhor deixar uma mensagem para a população de Água Branca. Eu quero primeiro agradecer sempre a confiança que a população de Água Branca tem nos dados e dizer para eles que eu não tenho me acomodado em nenhum instante. Temos trabalhado diuturnamente para dar conta da responsabilidade e tenho certeza que muitos projetos que conseguimos foi por conta da força da equipe de Água Branca, do povo de Água Branca que tem acreditado, né? E vamos fazer muito mais. Nós temos grandes sonhos, grandes projetos e sempre pensando na coletividade. É uma das marcas que a gente tem feito, é trabalhar não para pessoas individuais e sim para a coletividade. Quero deixar aqui um grande abraço e um beijo à minha querida cidade e ao povo de Água Branca. Obrigado. Muito obrigada, prefeito. Se assiste a este ou outros vídeos no portal 180 Graus.